Música Grupo Os Atuais, grupo de dança de Viçosa Música Coreografia não sou o que você vê Coreógrafo Ian Castro No palco do FH2 Os Atuais, grupo de dança Música Aí ó, a bala aí ó A tragédia no vinho, mas um dia em que inocentes morreram Eu tô destruída, moço Depois de oito meses de reuniões Finalmente o governo do estado divulgou o plano de segurança integrado com as forças federais Torcer que a gente diminua esses índices Mais uma criança baleada no rio Meu Deus Esse é o nosso rio Que tiro foi esse? Não, não vou cair no chão Pelo menos agora Eu também sou brincalhão Mas brincadeira tem hora Lá fora, no meu rio Cada vez mais gente chora E cada vez mais gente boa tem vontade de ir embora O rio que a gente adora comemora o carnaval E a violência apavora Ou você acha normal A bomba que explode O silêncio do medo O suspiro da morte banal O lamento de um povo que implora Por uma vitória do bem sobre o mal Atenção Confusão Invasão Tiroteio Fechando a avenida outra vez Muita bala voando E acertando até mesmo as crianças E às vezes bebês Criança, meu irmão Não é estatística É gente Alguém de verdade Como a Egli Neves Menininha linda De três aninhos de idade Tentativa de assalto Dez tiros no carro Não é uma fatalidade Uma dúzia de flores Num caixão pequeno Um adeus No jardim da saudade Eu só quero é ser feliz Andar tranquilamente Na favela onde eu nasci É E poder me orgulhar E ter a consciência Que o pobre tem seu lugar Fé em Deus DJ Atenção Muita breve Atenção Muita breve Atenção Muita breve Atenção Muita breve Toma 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 O negócio aí O negócio aí O negócio aí O negócio aí